Se você vai para Cabo Frio e ainda não sabe onde se hospedar, se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar um lugar incrível, um dos melhores lugares de Cabo Frio com um preço muito bacana que você vai gostar demais, fica ligado! Música Esse é um apartamento que comporta até duas pessoas, ideal para um casal ou duas pessoas e é muito bom! Ele é exatamente igual vocês estão vendo aí nesse vídeo, nós alugamos ele pelo Airbnb Vou deixar aqui para vocês o link na descrição do vídeo, corre lá, entre em contato com a Dona Maria Vê lá os dias que ainda tem disponíveis, pois a última vez que eu olhei não tinha tantos dias mais disponíveis Então corre, não perde tempo! Um apartamento bom no centro de Cabo Frio, perto de rodoviária, perto de shopping Faça acesso a todas as praias, faça acesso para Raial do Cabo, faça acesso para Búzios Faça acesso para as praias ali de Cabo Frio, não tem como você não ficar nesse apartamento Um dos melhores da região dos lagos e nós ficamos lá e indicamos muito esse apartamento para vocês Pois nós realmente nos sentimos em casa! Agora vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das coisas que tem ali por perto Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e cola com a gente Porque aqui as nossas dicas são dicas valiosas e que valem muito a pena e que vai te ajudar demais nas suas viagens Até a próxima galera! Não deixe de ficar nesse apartamento porque realmente vale a pena! Tchau! 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 locais para refeição, tudo muito fácil de acesso, e esse que nós ficamos são para duas pessoas, mas ela tem também para quatro até oito pessoas, vou deixar todos os links dos apartamentos aqui na descrição, qualquer coisa você vai lá, entra, faz um orçamento, eu tenho certeza que você vai surpreender, porque realmente é um dos melhores custo-benefício de Cabo Frio, então galera tá aí mais um vídeo fica ligadinho, até a próxima tchau